Um saldo a Deus, sua paz e o Senhor, hein? Amém! Glória ao Deus, obrigado a Deus. Senhor Deus, o Senhor! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus, o Senhor! Minha fé tão desafirmada Nas coisas que pode fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Dei bem o sim, o amém Sobre esse Deus vai viver A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Vai se deixar, ou numa segunda Se a doença abrir, Ele é Deus Se mudar do corpo, Ele é Deus Se tudo é certo, Ele é Deus Vai se deixar, ou numa segunda Minha fé não está firmada Nas coisas que pode fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Ele vem do sim, o amém Sobre esse Deus, Ele faz viver A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Vai se deixar, ou numa segunda Se a doença abrir, Ele é Deus Se pra tu for, Ele é Deus Se tudo é certo, Ele é Deus Vai se manter, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é A gente, o amém Se a doença abrir, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Vai se deixar, ou numa segunda Se a doença vier, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Deus 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 é Deus Tchau, tchau.